O juiz Sérgio Moro é um torturador, é um torturador, ele é um camarada que ele não faz a tortura de botar no pau de arara, não é aquele tipo de tortura clássica, nem aquela tortura que o cara batia no cara com toalha molhada para não deixar marca, mas é uma tortura psicológica, ele criou o ambiente de terror, ele levava o cara, vou delatar, vou delatar, o cara contava, e não era um tipo de interrogatório que o cara me fale sobre tal fato, não, o interrogador falava, me conta tudo que você sabe, aí o cara falava, bom, o que eu vou contar aqui para agradar esse juiz Sérgio Moro, esse policial federal, Então, de fato, eles constituíram uma verdadeira força que atropelou o direito brasileiro, atropelou as garantias individuais.